Como é que o senhor se chama? Me chamo João Pedro Salvador. O senhor Salvador também mora aqui no bairro? Moro aqui no bairro de Salvador. Já há quantos anos é que mora aqui? Estou aqui há um ano e três meses. Também votou nessas eleições? Votei sim. E também sabes que amanhã vai tomar posto o novo governo? Claro, sim. Então, qual é a expectativa? A expectativa, só que eu desejo que a nova governação lembre-se da juventude. Praticamente, a primeira coisa que eu quero é que nós estamos a viver aqui e não há nada de melhor sentido. Os jovens não estão a trabalhar, não há emprego, temos falta da luz, água, essas coisas não há muita organização. Nós estamos a viver aqui no bairro, praticamente, e já podemos dizer que estamos aqui há uma semana sem nós. Os jovens estão a estudar, depois do estudo não há trabalho. Por isso, pedimos que essa nova governação, que vão entrar, praticamente, tem que dar muita atenção nessas coisas. Arranjar os empregos para os jovens, para nós termos, praticamente, o futuro melhor. É isso que eu posso dar uma resposta. Fala dos jovens. Por que são os jovens? Porque, digamos, há um provérbio que diz que sem as crianças, os jovens, não teremos um país, teremos o deserto. Porque os jovens, os futuros, é uma esperança, praticamente, de uma nação, de um país. Porque se ficamos, praticamente, o meio velho, quando eles estão do mundo, se não temos o futuro, umas crianças, o futuro melhor. Então, não haverá nada disso, é melhor. Por isso, não estamos a atacar muito nos jovens, porque os jovens, as crianças, que são o futuro da nação. Qual é a recomendação que deixa para os novos deputados? Os novos deputados, eu peço que eles fiquem reunidos e comprem muito, quer dizer, eles, como é que posso dizer, ficam reunidos e participam, porque é a vontade da população. É só isso. Muito obrigado. Boa sorte. Boa sorte.